Olha, você preocupado com a limpeza da sua casa, tapete, carpete, estofado, cortina, até vidros, aí você fala assim, no escritório também precisa comprar uma máquina para aspirar, uma máquina para lavar, enfim, fica aquele monte de máquina para fazer um serviço de limpeza. Gente, direto da Itália, é um super sucesso, a Adiel do Brasil está trazendo um equipamento, é um equipamento que faz quase tudo, ele faz tudo. Tudo, multifuncional, exatamente. Muito bem, você vai aspirar, você vai lavar e secar, né Luca? Ao mesmo tempo, nós aplicamos a lavagem, além de ser um potente aspirador de pó de líquido, 1.200 watts, nós limpamos e secamos no mesmo tempo. E olha só, é compacto, é um equipamento para você completo de limpeza, é o hidrogênio vetrela. Esse equipamento, na aldeia, foi um super sucesso, né? Incrível, além de limpar o tapete, como fazemos uma demonstração agora, ele limpa também o estofamento de carro. Ele estava falando o seguinte, ele vai fazer aqui uma sujeira, uma bela de uma sujeira com ovos refrigerante. Eu, particularmente, falo assim, vai sujar e muito, né? Olha, imagina como você poderia limpar uma coisa assim na tua casa. Mas não vai manchar? É incrível, absolutamente, nós limpamos e secamos no mesmo instante. Imagina sem esse tipo de produto a gente... Gente, imagina no dia a dia, de repente caiu ketchup, caiu o ovo, caiu sorvete também. Bom, isso aqui já tinha manchado o carpete, era para o lixo. Jogar no lixo. Jogar no lixo o carpete. Vai ter que jogar isso no lixo? Absolutamente, a gente pode ver. Uma coisa boa, Jogar, é que aqui, não acredita na imagem que você está vendo. É suficiente que você liga. Refrigerante também, meu Deus do céu. Mas é que vai fazer... Isso vai limpar, tem certeza, Luca? Certeza absoluta. Bom, meu, é fantástico esse negócio, porque... Gente, bom, isso para casa, para você que tem escritório, de repente o carpete, cortina, estofado, que de repente manchou o estofado. Estofado do carro, imagina estofado do carro com a poluição que tem em São Paulo. Além disso, Yuri, nós temos também uma linha completa de máquinas industriais. Podem nos consultar também para a nossa máquina industrial. Mas é importante a demonstração gratuita. Essa demonstração é gratuita? Essa demonstração é diretamente na cara do cliente. O cliente pode ligar, reservar uma demonstração. Imagina, mas olha que coisa. É incrível. Olha, é inacreditável. Você na sua casa, vendo essa demonstração, não tem dúvida, gente. Esse equipamento é tecnologia italiana. Eu estou impressionado aqui pela limpeza. Olha, acredito, todo mundo está impressionado aqui. Agora você fala assim, vidro também limpa? Vidro. Nós temos uma linha completa de acessórios. Olha só, todos são os acessórios que acompanham. Essa daqui é para tapetes, carpetes, piso frio com esse acessório suplementar. Aqui temos os acessórios para os vidros e toda a linha de acessórios para a respiração de pó de líquido. A máquina vem também com o Master Shampoo, que é um litro. Bom, por exemplo, você pode misturar para fazer a limpeza produtos aqui no Brasil, de repente... Qualquer tipo de produto. É? Sem problema nenhum. Você escolhe o tipo de produto ou se está gostando do shampoo, nós também fornecemos o shampoo. É perfeito. Agora para o vidro, vamos fazer uma demonstração no vidro também, Lucas? Vai, vai, vai. Então tá bom, vamos fazer o seguinte. O vidro, que de repente a pessoa tem muita janela, tem muita coisa... No escritório é muito importante também. Ele vai... Vaporiza e seca no vidro. Imagina, aqui você esquece de pano, esquece de rodo, esquece de vassoura, esquece de tudo. Esse é um aparelho inacreditável. Olha, limpa e seca na mesma hora. Logicamente porque além do rodo tem o poder de sucção, 1.200 watts. Gente, é fantástico. Você não precisa nem de pano mais para limpar o vidro. Absolutamente, olha. Liga para acreditar, liga para experimentar. E o melhor é isso, a pessoa de repente fala assim, eu quero ver na minha casa, no meu carpete, no meu estofado, no carro, você faz a experiência. Sem problema, sem compromisso. Sem custo nenhum. Sem custo nenhum. O cliente gosta, vai a comprar. E além disso, tem uma promoção, as primeiras 100 pessoas que vai ligar ganham também uma linda surpresa que chegou diretamente da Itália. Olha, você quer o hidrogênio Vetrela? O preço é o seguinte. Qual que é o preço desse equipamento? O equipamento sai a R$ 649. O preço normal. Em três vezes, sem juros. Preço do lançamento do Sotur até sexta é de R$ 599. R$ 599? Isso. Esse equipamento completo? Completo de todo. Com um ano de garantia e assistência técnica personalizada. ganha em tempo, vai poupar e vai ficar sempre limpo, gente. É impressionante. Esse carpete aqui, eu achei que já estava indo para o lixo, né? Absolutamente. Aproveita essa promoção, realmente vale a pena. É só ligar, ele vai na sua casa, sem primeiras pessoas. Tem uma promoção especial também, né? Exatamente. Tem um brinde e uma surpresa da Itália. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado até às 8h, telefone para... 819-2274 ou 819-5360. Marque já, ele vai na sua casa, faz uma limpeza completa, você vai adorar. Aproveite. Estamos aguardando.